Vamos retomar o contato com o Matheus Oliveira, que está acompanhando um caso de um homem que foi preso, suspeito de falsificar receitas e carimbos médicos. Matheus, conta pra gente aí. Exatamente, Luar, isso foi em Aparecida de Goiânia, além dessas receitas, além dos carimbos, drogas também foram encontradas com esse homem de 23 anos. O tenente Samuel Lourenço está aqui com a gente para trazer mais detalhes. Mas, tenente, esse homem, na residência onde ele foi encontrado, já haviam algumas denúncias, né? De que parece que a movimentação ali era um pouco intensa, né? Bom dia pro senhor. Bom dia, bom dia a todos. Exatamente, as equipes do 8º Batalhão, unidade pertencente ao 2º CRPM, estavam em patrulhamento, quando foram informadas aí que o indivíduo estaria vendendo drogas. Ao deslocar até o endereço informado, esse indivíduo viu a viatura, correu pro interior da residência, foi realizado ali um acompanhamento a pé a esse indivíduo e ele foi abordado no interior da residência. Com ele foram encontradas algumas porções de maconha no bolso e, ao fazer ali a busca no local, foram encontradas maconha, cocaína, balança de precisão e também alguns blocos de atestados e receitas médicas, né? Blocos e atestados e receitas médicas, oriundas aí de médicos goianos, né? Com carimbo de médicos da rede particular e CRM de médicos que atuam no estado de Goiás. Ele vendia essas receitas, esses atestados, ele comercializava isso? É, ele vendia, segundo ele, o valor de 60 reais, a pessoa entraria em contato com ele, informava ali o motivo que ele fazia e carimbava e já deixava tudo pronto pra ser apresentado. No caso, eram de médicos que realmente existem, não era nada inventado, o CRM inventado, eram de médicos que realmente trabalham, né? Exatamente, foi constatada aí então uma falsificação de documento e não uma falsidade ideológica, ou seja, os dados informados no atestado, no carimbo, eram dados verdadeiros, inclusive de médicos com CRM no estado de Goiás, no entanto, era fornecido aí de forma ilegal por esse indivíduo. Agora, Luares, aproveitando que a gente está aqui no segundo comando regional da Polícia Militar, que do sábado, isso foi na sexta-feira, no sábado os policiais também prenderam uma mulher que estaria falsificando também e vendendo atestados médicos. Tenente, ela parece que vendia até atestado de óbito, né? Ou seja, ela era até um pouco mais elaborada aí na comercialização desses atestados falsos. Exatamente, essa mulher de 35 anos foi abordada por equipes da CPE de Aparecida, que também é uma unidade pertencente ao segundo CRPM, e uma das conversas ali que nós visualizamos, ela estava vendendo um atestado para atestar que algum parente da vítima havia falecido para que essa vítima tivesse aí direito a dias de folga, né? Inclusive, uma compradora falou que queria esse atestado para poder viajar para a roça com os seus parentes. A gente tem até os prints, né, que mostram aí essa negociação entre as duas. O atestado de óbito é aquele que, em algumas vezes, dá até um pouco mais de dias de folga para a pessoa, que era isso que a pessoa que estava comprando queria. Sim, exatamente. Inclusive, a autora, né, que foi presa em flagrante com esses atestados, ela estava até sendo pressionada ali pela vítima para conseguir o quanto antes esse atestado, e ela falou que não era fácil assim, que precisava de alguns dias, né, que tinha todo um processo de elaboração mais complexo quando se tratava de atestado de óbito. E sim, ele garante mais dias, né, de folga para aquele familiar, depender ali do grau de parentesco. Agora, nos dois casos, eles foram presos, né, foram levados à central de flagrantes. Como que fica a situação deles? Por quais crimes eles podem responder? O homem foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e falsificação de documento particular, tendo em vista que os atestados eram de médicos, que atuam na rede particular de saúde. Já a mulher foi presa por falsificação de documento público, tendo em vista que os atestados que ela estava utilizando ali eram oriundos do SUS. Ela tem passagem, não? Não, nenhum dos dois tinha passagem pela polícia. É a primeira passagem que eles vão ter é esse tráfico e falsificação de documento. Agora, para a gente encerrar, só por curiosidade, o senhor falou que ele vendia por R$ 60,00. E essa moça, ela vendia por quanto? R$ 40,00. R$ 40,00 era o valor que as pessoas pagavam ali para ter aquele atestado médico. Exatamente. Obrigado. Vem ao tenente Samuel Lourenço pelas informações. Então, tá aí, Luares, duas pessoas presas em Aparecido de Goiânia, as duas, pelo mesmo crime, né? Estavam aí falsificando documentos atestados, receitas médicas, para quem quisesse comprar, no valor de R$ 60,40. É aquela questão, né? Quer uma folga, precisa de alguns dias ali? É muito melhor conversar com o patrão, né? Ver se dá para negociar esses dias do que entrar numa dessa e acabar sendo, acabar respondendo por um crime como esse. Luares, eu volto com você. É, e aí, Matheus, a gente não sabe quem é pior, né? A pessoa que compra um atestado ou a pessoa que vende um atestado. É até difícil saber quem é mais bandido, quem é pior que o outro, né? Porque, infelizmente, é um sobrevivendo com a malandragem do outro. Obrigado, Matheus. Parabéns à polícia.